Oi, pessoal! Vocês não devem estar entendendo nada, né? Afinal de contas, o último vídeo desse canal foi em dezembro de 2020. Mas hoje, esse ciclo vai se encerrar, porque nós vamos voltar com os vídeos todos os domingos aqui no canal Mamãe Pedagoga. E hoje eu vou te ensinar sobre sequência de cores. Você sabe o que é? Pra que serve? Quais habilidades desenvolve na criança? Pera aí, que daqui a pouquinho eu vou te contar tudo. Vamos começar! Algumas habilidades são muito importantes de serem trabalhadas com as crianças para que elas tenham um aprendizado da matemática mais significativo. Habilidades como concentração, atenção, raciocínio lógico e percepção visual. Uma atividade super simples e que trabalha todas essas habilidades é a sequência de cores que eu vou apresentar pra vocês hoje. E essas atividades, elas podem ser feitas a partir de 3 anos de idade. Na atividade de hoje, eu usei uma folha branca e adesivos. Colei adesivos e fiz o caminho que deve ser seguido. A Isabela vai precisar usar as etiquetas, conhecidas também como etiquetas Pimaco. Vende em toda a papelaria. Eu tenho aqui de 4 cores. A primeira sequência só tem 2 cores, azul e amarelo. A segunda sequência são 3 cores. E na terceira sequência, nós usamos 4 cores. Pra sua criança, que vai começar a atividade, você pode fazer apenas com 2 cores. E com o tempo, você vai aumentando a dificuldade, colocando mais quantidades de cores na sequência. Aqui, a gente vai trabalhar, além da atenção, concentração, percepção visual, vamos também trabalhar a coordenação motora fina. Porque a criança sozinha vai retirar as bolinhas da etiqueta e colar em cima do tracejado. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Para você que não me conhece, eu sou a Bianca. Eu sou pedagoga, professora aqui no município do Rio de Janeiro. E essa é a minha filha Isabela. Dá oi para o pessoal. Ela tem 4 anos. Eu realizo as atividades pedagógicas com ela, desde que ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Em breve, eu vou vir com novidades. Vai vir um curso aí pra vocês, um curso online. Mais pra frente, eu conto mais sobre isso. Se inscreve aqui no canal, se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Me acompanha lá no Instagram, arroba uma... O que eu tava falando? Se inscreva no meu... Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal. Deixa o seu like. Me acompanha lá no Instagram também, arroba uma mãe pedagoga. Que eu posto outras atividades e mostro o nosso dia a dia, né filha? Então, até domingo que vem. Tchau! Tchau!